E uma das tradições mais comuns desse início de ano é justamente essa, estabelecer metas para serem cumpridas ao longo dos próximos meses. Mas a maioria das pessoas cria uma lista e também uma expectativa muito grande sobre essas metas e sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui agora com a Eliane. Boa tarde, seja bem-vinda. Não sei se é boa tarde, se é bom dia ainda, né gente? Bom, acho que é boa tarde ou bom dia. Nós não somos ainda aqui não, viu? E a gente vai conversar agora sobre esse assunto porque acho que quando começa o ano as pessoas também sentem uma necessidade de estabelecer isso, né? Exato. Bom, primeiro, feliz ano novo, né? Que nós estamos iniciando aí um ano cheio de muitas energias, né? E naturalmente, quando você fala em virada de ano, todo mundo para e começa. Puxa, o que eu deixei de fazer? Nossa, meu ano passou rápido, não consegui cumprir nada. E começa novamente um cerimonial, né? De traçar novas metas, de falar, não, vamos começar novamente, vai ser diferente. E simplesmente faz a mesma repetição, né? Escolher o que fazer, qual é o melhor momento para o planejamento, ele tem que ser feito quando você tem certeza do que você quer, de qual propósito você tem e do que de fato fará a diferença para a sua vida. Isso quer dizer que a gente tem que pensar em metas grandiosas ou pequenas metas também são importantes? É, na realidade nós podemos pensar em grandes metas e estabelecer pequenas para atingir as grandes. Ah, legal, um caminho para chegar lá. Um caminho para chegar, porque uma meta ela tem que ser específica. Eu vou falar, ah, eu quero ganhar um milhão, não entende, mas qual é o caminho, né? Como eu vou ganhar esse dinheiro, o que eu tenho que fazer, quais as necessidades que eu terei nesse processo, quantas vezes eu terei que rever esse processo, para grandes metas se estabelecem pequenas metas. Como é que a gente faz isso, né? De forma prática e didática? Sim, a gente tem uma metodologia, né? Que a gente utiliza, que é a SMART, que a meta ela tem que ser uma meta específica. Você vai criar, primeiro, primeira coisa, o autoconhecimento. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso. Então, eu vou estabelecer a meta dentro da minha necessidade e da minha possibilidade de realizá-la. Criar uma meta buscando o caminho mais fácil em fazer. Então, eu escrevo o que eu preciso, como eu vou atingir. Ah, não é só a meta. Não, não é só a meta. É como eu farei para atingir essa meta, o que ela representa, dar a prioridade. Não adianta fazer várias metas e não conseguir atingi-la nenhuma. Então, faça metas pequenas, mas realizáveis. Tem um número de metas que a gente pode escrever ou pode ser várias metas? O ideal, cada um estabelece aquilo que tem a necessidade. Mas que pegue essa meta anual e faça, reparta ela uma realização mensal. Pois é, porque chega ali na metade do ano, a gente já não lembra mais o que colocou no papel das metas. Nem onde é que ele está, né? E, principalmente, fica a frustração. Se você cria uma meta que ela é muito difícil e que ela talvez não seja relevante, você desiste. Simplesmente você começa sem um ano. Então, eu vou fazer todos os dias academia. Você sai de uma ociosidade para o máximo da sua produção. Se você não consegue se estimular a ponto de manter aquela ideia em ação, aquela necessidade, aquele desejo, você desiste. Então, começa com pequenas metas. Bom, vou fazer academia todos os dias. Então, começa a primeira semana fazendo um dia. Porque a satisfação de realizar motiva a realização total. Quando você vai um dia, isso aí vai te impulsionar a ira no segundo dia, certo? E aí você vai, na outra semana, você vai ampliando. E aí sim, você começa a ter metas realizadas. Agora, quando a gente fala também dessa questão de estabelecer alguns objetivos, olhar para eles e buscá-los, tem pessoas que acabam gerando um sentimento de ansiedade. Como fazer para não ser tomado por isso também, né? Porque quer dizer, você tem que perseguir a sua meta, claro. Mas você também não tem que sofrer por isso. Bom, uma meta, ela tem que ter a oportunidade de ser revista sempre. E o principal é quando você cria uma meta que você tem condições de realizar, né? Eu estou sendo bem repetitiva nisso, porque é importante. Não crie algo que no primeiro momento você acha assim, vai, isso é impossível. Ou algo que vai te dar muita ansiedade para chegar no final e falar, não consegui. Crie metas que hoje você realize. Crie motivação para realizar. E essa motivação, ela vai dar a sua essência. Isso para mim é relevante, porque não adianta eu criar várias metas ou uma meta que não seja relevante, que não me impulsione a realizar. Sim, ela tem que estar... E estar sempre revendo, porque você, no caminho, tem várias variantes. Oliane, mas aí eu estava pensando o seguinte, viu? Eu imagino que deve ter muita gente nessa situação. Principalmente os jovens aí, né? As pessoas que acabaram de sair da faculdade, ou estão ainda nesse processo, estão no mercado de trabalho. Eu acho que, em geral, existe até uma faixa etária que isso acontece muito, de que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem. E aí, tudo bem não saber o que quer? Tudo bem ter essa paciência consigo mesmo? Isso também faz parte do processo? Isso faz parte, mas o principal é o autoconhecimento. Então, jovem, não sei para onde que eu vou, não sei o que eu quero, estou perdido. Então, pare. Conceito. O que eu gosto? O que me faz feliz? O que eu posso começar? E sei que vou continuar, porque isso está dentro daquilo que eu acredito. Esse autoconhecimento também é um processo, né, Eliane? É o primeiro processo, porque eu só posso... Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas o autoconhecimento exige que eu vá para a Índia, para meditar, não sei o que. Não é assim que funciona, é o dia a dia mesmo, né? Você primeiro se pergunta, o que que te dá pra dizer no dia a dia? O que que eu faço que sou capaz de me sentir muito feliz com isso? Então, o primeiro passo, se conhecer, a partir do que você gosta, traçar metas, traçar pequenas metas para uma grande meta final. E estar sempre revendo e se motivando, porque se eu crio algo que não tenha motivação, eu não vou dar continuidade. Não vai cumprir, não vai cumprir. Então, assim, mensagem para que vocês comecem bem o ano. Quem eu sou, o que eu gosto e o que eu posso realizar dentro daquilo que me dá prazer. Tenho isso, crio, divido as metas anual, mensal e faço revisão constínua, porque a gente pode mudar alguma coisa. Mas não desista, não desista. Não desiste, anotou. Motivação. Ó, quem eu sou, o que eu gosto e como eu posso fazer para me realizar. Para me realizar. Anota aí, porque com certeza essa é uma receita para o começo do ano e para o ano inteiro. Sim, para o ano inteiro. E não desista, porque metas podem ser revistas e podem ser realizadas se você acreditar nele. Verdade, obrigada Eliane pela nossa conversa, foi inspiradora para o começo do ano. Espero que você de casa tenha se inspirado também. Simbely. Obrigada. Boas dicas, né, para 2020.